Oi pessoal, tudo bem? Saiba agora como colocar uma mensagem automática no seu WhatsApp. Para isso vamos ter que baixar um app chamado WhatsAuto. Vá na PlayStove, pesquise pelo app e faça a instalação. Aqui no app, a primeira coisa que a gente vai fazer é ativar a resposta automática. Aperte aqui. Procure o app e ative essa função. Com a mensagem automática ativada, agora a gente vai criar o texto de resposta. Aqui embaixo você vai encontrar textos pré-definidos. Você pode usar qualquer um. Se você quiser escrever um texto do seu jeito, vá aqui nessa opção. Faça um novo texto. Pessoal, você pode colocar essa etiqueta de nome, para que o nome dessa pessoa apareça no texto. E agora eu vou concluir o meu texto. Com o texto feito, por fim aperte em salvar. Pessoal, agora a gente vai escolher quem vai receber esse texto. Para isso vai em contatos. Se você quiser que alguém não receba esse texto automático, você pode configurar por aqui. Escolha uma opção. E depois aperte nesse sinal de mais, para retirar algum contato. No meu caso, eu vou deixar na opção de todos. Bom pessoal, é isso. Configuramos a mensagem automática. E agora eu vou te mostrar como vai funcionar. Quando você receber uma nova mensagem no WhatsApp, automaticamente a mensagem vai ser enviada. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.